Mas assim, a comparação do carro com arma não é, não é, assim... Bom, são dois objetos, duas ferramentas, capacidade letal alta, que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar para o bem ou pelo mal. O que uma arma faz? Mata. Hã? Mata. Atira. Atira para matar. Tá, e o carro é feito para quê? Para dirigir. Então pronto. Mas isso não é... Pronto, entendemos, entendemos. Entendemos a diferença. Tá, tem diferença, mas aí tem que proibir o negócio porque o propósito dele é se defender? Não, olha só. Eu entendo perfeitamente quem acha, entendo mesmo, entendo mesmo. Entendo que eu já tive casa assaltada, morei na periferia, entendo perfeitamente. É quem acha que tem... Porque a sensação de insegurança é muito forte, e não estou brincando não, estou falando sério. A sensação de insegurança é muito forte, vulnerabilidade. Eu já tive uma casa assaltada com criança, etc e tal. Não estou sendo insensível a isso. O problema é que a gente tem muita convicção, porque os números são números oficiais da polícia, do governo, que mostram que, na verdade, a imensa maioria das pessoas com armas em casa ou na rua, elas são muito mais suscetíveis a uma violência maior sobre elas do que a que as proteja. Assim, eu adoraria ter os números contrários a isso, dizendo, olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender. Mas todos os números mostram o contrário.